E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, trazendo mais um episódio da série Em Busca do Lobo. E galera, essa partida eu gravei antes da atualização, foi na segunda-feira, junto com outro vídeo, e estou soltando aqui agora, e queria dizer que talvez nesse evento eu não consiga a cabeça do lobo, o máximo que eu vou conseguir é o torso, porque eu não sabia que tinha aquele auxílio de pontuação, muito burro, nunca fui participar de evento, agora que eu resolvi participar, e eu não sabia que tinha aquele negócio que multiplicava por 10 a pontuação. Então eu estava olhando no rank, meu, já tem gente com 10 mil pontos, e eu estou com 1.200, e tipo assim, eu ganhei 1.200 jogando 100 bônus de ponto, então se eu tivesse usado, era para eu estar com 1.200 vezes 10, 10 mil, 12 mil aproximadamente, aí sim eu estaria entre os primeiros. E eu acho que faltando um dia aí para terminar o evento, sendo que eu trabalho durante o dia e tal, só tenho um tempo para jogar à noite, quando eu não estou editando, respondendo vocês, postando vídeo e etc. Então assim, acredito que com certeza eu não ficarei entre os 10 primeiros, mas eu vou lutar bastante, mas vai ser difícil, mas eu espero pegar pelo menos o torso nesse primeiro evento, e aí o evento, a série continua no próximo evento. Que nem eu falei, o evento não termina, a série, perdão, não termina nesse evento, termina quando eu conseguir completar a armadura de lobo, porque o nome da série é Em Busca do Lobo. E eu espero que vocês estejam gostando aí da série, nessa partida eu tive que apelar de PR, porque estava difícil, comecei com sangue frio, e os caras já foram matando pra caramba. Aí depois que eu puxei a PR, deu uma melhorada e tal, consegui recuperar a frag por pouco ali, eu não ganhei, mas eu fiquei em segundo lugar. E a partida vocês vão conferir aí, eu vou deixar ela rolar, e se você está curtindo essa série, deixa o like aí para me ajudar, vai ajudar demais. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para saber de todas as novidades, e tamo junto sempre, galera. Valeu aí pelo apoio de vocês, e é nóis. Valeu, falou, fui, meu mano. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!